Olha gente, vou mostrar para vocês aqui a minha piscina, vou mostrar aqui ó, os pés de coco né, carregar de coco, carregar de coco, quando eu fico aqui ó, aqui é a fartura, aqui é a banana 24 horas lá, lá é a rua, lá é a rua, isso aqui tudo calçado né, tudo calçadinho, isso aqui é a minha catatumba, ah meu irmão, rapaz eu quando morrer eu quero que eu enterro um trip e tudo aqui, é, rapaz eu quando eu falar com a minha mãe assim, é mãe, quando eu morrer eu quero que me enterra com trip e tudo, aí a minha mãe com trip e tudo, então tá aqui ó, acabei de fazer hoje aqui, vou colocar cerâmica né, é aqui ó, é catatumba cara, é catatumba, tá vendo tudo ali, coloquei cerâmica hoje ali ó, ali é a minha piscina, pode acabar cara, é muito úmido, eu tô comprado uma, uma águia mais especial né, mas mesmo assim tem que ficar oito dias cara, fica duro mesmo, fica duro mesmo, a água massa né, aí sábado, depois de manhã vai vir dar acabamento, aqui ó, coco aqui à vontade, tá vendo aqui, aqui, lá em cima é a minha energia solar, abastece toda a minha casa, aqui ó, abastece toda a minha casa, mostrando pra vocês aqui, a minha, a minha, aqui ó, vou mostrar aqui que é melhor, tô mais acostumado, aqui ó, aqui ó, aqui uma postinha né, tem uma postinha aqui, cerâmica eu coloquei hoje cara, cerâmica eu coloquei hoje, fiz aqui hoje, a água vem aqui debaixo aqui, a água, a água tava fazendo bem, que ela matei lavadinha aqui, aqui ó, essa grama aqui ó, foi trazido de Rio Paraná né, pra comprar, dos tabetes, só colocado aqui ó, e moiado e tal, tá aqui ó, ó, tá vendo aqui, esse aqui que é ó, parece catatumba, não é maneinão cara, é, pode me encerrar algum tempo tudo aqui é, é, parece catatumba, não é maneinão cara, não é catatumba não, é, é uma mesa, eu ia fazer a mesa aqui, tá vendo aqui, eu ia fazer a mesa aqui ó, tá vendo aqui, eu ia fazer a mesa aqui ó, tá vendo aqui, olha, tá vendo aqui, fazer a mesa aqui e colocar a marca de furar coco aqui ó aqui para usar a marca de furar coco eu era o maior entregador de coco de ouro preto a pessoa que fazia contrato comigo de coco de coco que vai acontecer o que ia acontecer a lá minha carta turma que ela me enterra com trip e tudo aí eu entregava eu dava a marca para me comprar o coco né aquelas pessoas que não comprava o coco de mim tinha contrato eu vendi a marca para a cor que fabricava né aqui ó que é a piscina né tá quase terminando aqui ó tá quase terminando aqui a entrada dela né aqui a energia solar aqui ó você pode ver aqui ó aqui ó aqui liga a aquele e para cima aqui ó liga energia solar cara gastando o rapaz descarregou uma bateria doido só que é bom e aqui para baixo estava ser onde ela também não serão é que a luz né que a luz tá ligada lá no quadro ele tudo no quadro tudo controle remoto cara que casa tudo controlado quando é celular lâmpada bomba câmara tem 11 câmeras instalado onde como ela uma tá lá para ver cadê 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 eu há minha câmera velha que eu dá pra nem meter uma, já é uma não tem nada é, vou fazer essa tem algum trip tutor é, vai pros canal meu tem que falar meio doidão assim pra aproveitar pelo menos um pouquinho né